Bom, pessoal, então vamos dar início agora à nossa aula de hoje, eu vou compartilhar a minha tela, né, e como eu disse, vamos, só para registrar, né, vamos então tentar resolver algum exercício, não esqueço de colocar presente, exatamente, para quem esqueceu aí, vamos registrar a presença, então o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui para a nossa aula, né, da conservação da energia, e vamos ver se a gente pode escolher um exercício e a gente pode, digamos, discutir esse exercício. Olha, eu tenho aqui, acho que quatro, eu tenho quatro, qual foi o que eu cobrei para vocês em lista? Foi o, foi esse aqui, não foi? Pedi esse em lista para vocês e esse, né, vocês têm que entregar a lista para mim, vocês têm que entregar já a lista, né, para mim, né, hoje, né, não é isso que a gente combinou? Eu não tenho certeza se todo mundo já entregou, eu sei que vários já entregaram, mas eu não contabilizei se todos já entregaram, né, tem gente ainda que está faltando para entregar, não tem? Porque o que acontece, né, eu estava até com vontade de discutir alguns desses exercícios da lista, mas... Então, Luiz Felipe, você vai entregar agora, né, porque aí fica, se eu for discutir a solução dos exercícios da lista, fica um pouco... injusto com os outros, né, mas aí o que a gente pode fazer? Sim, Luiz Felipe ainda está entregando, beleza, mas acho que tem mais alguém, né, que não entregou ainda, né, eu acho que a maioria entregou, mas eu confesso que eu não verifiquei, né? Você também não entregou, né, Fernando? Você vai entregar agora também, não vai? Tá. Bom, o que vocês acham? A gente poderia, então, fazer um dos exercícios que... discutir algum dos exercícios que eu não... primeiramente, que eu não coloquei na lista. E depois a gente... tá legal, Fernando, já vai enviar. Tá, Luiz já enviou, Felipe já enviou, né? Por exemplo, talvez esse exercício aqui seja interessante, ó, pra gente discutir, o da bomba, é um exercício clássico, né? Apesar de ser muito simples, ele é um exercício que tem um monte de conceitos envolvidos, né? Eu acho que valeria a pena, talvez, a gente discuti-lo, né? Olha só, nesse caso, o que a gente tem, ó? É, exatamente, vamos colocar presente aí. O que a gente tem aqui? Pensa bem, a gente tem uma bomba, um equipamento, uma máquina comum, que é um dos equipamentos que o engenheiro mecânico deve ser capaz de dimensionar, né? Vocês sabem muito bem que o dimensionamento de uma bomba é... pra um sistema de bombeamento de fluidos numa indústria, ou onde seja, é... não pode ser feito sem considerar, né? Toda a perda de carga, toda a carga de altura, toda... Ou seja, sem considerar a vazão, né, de projeto, ou seja, tem uma série de dados que tem que ser considerados pelo engenheiro pra você poder dimensionar uma bomba. Entre esses dados, né, a perda de carga, né, de todo o sistema, né? E, obviamente, a carga de altura que você tem que vencer, e a carga de velocidade, ela tem que suprir uma demanda por fluido de trabalho, né? Agora, se eu passar o meu volume de controle somente na bomba, note que o que eu tô fazendo, eu não tô analisando todo o meu sistema, tá? Eu tô analisando só a minha bomba. Eu tô passando o volume de controle, pensa, uma rede que eu tô passando em torno da minha bomba somente. Somente. Nesse caso, o que que acontece? Note que, nesse exercício, eu preciso elevar a pressão do meu fluido de trabalho de 200 quilo pascal pra 600 quilo pascal. Essa elevação de pressão, de 200 pra 600, note que ela não é uma elevação de pressão que é, digamos assim, em decorrência do uso da bomba, individualmente e unicamente. Essa diferença de pressão que eu preciso elevar é, na verdade, uma demanda do meu sistema dinâmico de transporte de fluido. Isso daí, essa diferença de pressão imposta pelo meu sistema como um todo, entendeu? É que tem que ser, digamos, vencido, ou seja, tem que ser oferecido pela bomba. Então, esse é um negócio muito interessante. Não sei se vocês já perceberam isso. Se você pegar uma bomba como essa daí e botar ela pra funcionar, dessa forma, digamos que ela fosse cortada, assim, só tivesse uma pequena admissão de fluido aqui pra um tanque que tá logo aqui a montante e uma saída pra atmosfera do jeito que tá aí, note que a diferença de pressão que a bomba daria seria praticamente zero, entendeu? A diferença de pressão seria praticamente zero. Entendeu? Isso é interessante. Não sei se vocês já perceberam isso, entendeu? A bomba, por si só, ela não causa uma variação de pressão, entendeu? A montante ajusante. O que acontece é o seguinte, quando você tem ajusante, um sistema, entendeu, que tenha tubulações, conexões, máquinas, por exemplo, expansões, contrações, válvulas, etc. Todo esse sistema, entendeu, de transporte de fluido, ele acaba impondo, quando você quer transportar por ele uma certa vazão de trabalho, uma vazão de projeto, acaba impondo uma certa resistência ao escoamento. E essa resistência acaba se traduzindo numa diferença de pressão que a bomba tem que fornecer. É daí que surge essa diferença aí de 600 quilo Pascal para 200 quilo Pascal. Entendeu? Então, é o sistema de transporte que, digamos, acaba impondo para a bomba essa diferença de pressão. E a bomba tem que ter potência suficiente para isso. Lembrando que a potência de bomba é o quê? Grosso modo, o que a gente aprendeu lá no curso de graduação? É a vazão volumétrica dessa bomba, que é uma imposição de projeto, vezes essa diferença de pressão. Diferença de pressão essa que aparece, que vem, entendeu, do estudo da perda de carga total do sistema e da diferença de nível que eu tenho que vencer. Entenderam? Então, essa diferença de pressão, 600 menos 200 quilo Pascal, entendeu, vezes a vazão que está passando pela bomba em regime permanente, é igual a uma potência em watt, entendeu, jalo e por segundo. Tá? Isso é uma coisa interessante de se observar, né, porque tem gente que pensa que a bomba por si só, ela aumenta a pressão. Não é isso. A bomba, ela é capaz de vencer uma diferença de pressão dada uma vazão constante. Ela tem que ser capaz de fazer isso. E o engenheiro mecânico tem que ser capaz de dimensionar essa bomba. Entendeu? E isso passa por todo o estudo, né, de toda a complexidade do seu sistema de transporte de fluidos. Mas esse exercício é tudo muito simples. Já foi dado pra você essa diferença de pressão. tem uma vazão de trabalho que é dada, que é 0,2 m³ por segundo. O fabricante da bomba te fala que numa condição normal de operação a eficiência dela é 85%. Ou seja, ela só consegue transferir para o fluido 85% da energia que lhe foi fornecida através do eixo por um motor elétrico, por exemplo. Entendeu? E mais uma informação aí, que ela, pra quem já tem uma certa experiência, ela é bobinha, né? Tem uma diferença de 20 cm entre a entrada e a saída da bomba. Pra quem tem experiência, ela é bobinha. Mas pra quem não tem, serve de exemplo, né? A gente vai ver isso no fim. Quanto a isso que eu falei agora, alguém tem algum comentário a fazer? Alguma dúvida? Ou podemos seguir em frente na solução do exercício? Bom, se ninguém tem nenhum comentário a fazer, esse comentário pode ser feito, viu, gente? Também pelo microfone. Se você quiser abrir o microfone para fazer um comentário, fica à vontade, tá? Muito bem. Se não há... Ah, sim. O Rubens. Tá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai seguindo e a gente vai... Qualquer coisa, não se esqueçam, façam um favor, interrompam. Às vezes eu não consigo ver o comentário no chat quando eu estou falando, entendeu? Já que eu estou com o PowerPoint maximizado na tela, né? Então, é... Vocês podem abrir o microfone, me parar para comentar, tá? O objetivo da aula de hoje é esse, tá? Lembre-se que na próxima aula a gente vai mudar de assunto, né? A gente vai começar a falar de segunda lei de nível. Então, a gente muda completamente. Então, vamos aproveitar hoje para a gente fazer perguntas sobre conservação da energia e também, por que não, conservação da massa também. Tem que falar que daqui a pouco a gente vai ter uma prova também, né? Eu diria que daqui são mais umas duas aulas, a gente deve ter... Ou seja, a prova nossa não deve ser semana que vem, deve ser na outra, viu? Só para deixar bem claro, eu acredito que semana que vem a gente fecha o assunto e a gente já poderia fazer a prova talvez na quinta-feira, dia 7, viu? Primeira prova, tá? Por enquanto, isso não está formalizado, tá, gente? Mas é provável, vocês coloquem aí como uma provável data de prova o dia 7, tá? Opa, vamos lá. Como é que a gente resolve esse exercício? Vamos fazer ele calmamente aqui, ó. Como é que a gente chega, então, nessa potência elétrica, né, que tem que ser fornecida para a bomba? Acho que é isso que é pedido, né? E notem que é uma energia que vem de fora, né? É uma energia que vem lá dos arredores, né? Ele está pedindo exatamente essa energia que é fornecida dos arredores, né? Ou seja, que vem da rede elétrica, né? Para eu... Ou seja, qual é essa energia total que é transferida para a bomba, né? E parte dessa energia, 85% dela, é que é transferida para o fluido, tá? Ou seja, a gente perde 15% dessa energia, nessa conversão. Conversão essa, que é inevitável, né? É uma restrição imposta, inclusive, pela segunda lei da termodinâmica. Então, vamos lá. Voltando aqui para a solução. Para resolver esse exercício, a gente considera algumas hipóteses, tá? Primeiro, regime permanente, né? Não tem nenhuma informação que diga que a gente está aumentando ou reduzindo a rotação da bomba, entendeu? Está ligando ela ou está fazendo shutdown. Não, senhor. Não, senhor. Ela está numa rotação de trabalho, entendeu? Conforme especificado pelo fabricante, etc. Entendeu? É regime permanente, tá? Vamos considerar também isso com aumento uniforme, né? A gente não considera que tem perfil parabólico na entrada ou na saída, nada disso. É perfil uniforme, entendeu? Inclusive, isso é válido também para transferência de energia. Outra informação importante é que a velocidade na entrada da bomba é igual à velocidade na saída. Essa é uma dúvida que o aluno de graduação, eu imagino que vocês não tenham, mas não custa citar, que o aluno de graduação às vezes tem. O aluno de graduação às vezes pensa que a bomba acelera o escoamento, né? Ele pensa que a bomba pega o fluido em uma velocidade e entrega em outra, né? Notem que isso é uma falta completa de base, né? De embasamento, né? Porque, pensa comigo, se é regime permanente, se é regime permanente, isso significa que a vazão volumétrica é constante, já que eu estou considerando também escoamento incompressível, né? É água que eu estou transportando aí, então, digamos, é um escoamento incompressível. Então, pensa comigo, da conservação da massa, conservação da massa. A gente tem que a vazão, nesse caso, volumétrica, velocidade vezes área de seção transversal. A gente sabe que é regime permanente, que a vazão na entrada é igual a vazão na saída. Então, a gente sabe que velocidade vezes área na entrada é igual a velocidade vezes área na saída. Certo? Se a área de seção transversal na entrada é igual a área de seção transversal na saída, ou seja, se o tubo na entrada tem o mesmo diâmetro do tubo na saída da bomba, consequentemente, a velocidade na entrada tem que ser igual à velocidade na saída. Isso é uma imposição da lei da conservação da massa. Então, a velocidade na entrada da bomba tem que ser, obrigatoriamente, igual à velocidade na saída. Vocês concordam, pessoal? Isso é uma coisa que, às vezes, o aluno, no início, não compreende. Mas é exatamente isso. A bomba não acelera o escoamento. A bomba aumenta a pressão do escoamento. Aumenta a energia de pressão do escoamento. Mas não a energia de escoamento, como a gente diz. Não a energia de pressão. A energia de escoamento. Aquela que está relacionada a uma diferença de pressão. É isso que a bomba faz. Mas ela não aumenta a velocidade. Ela não acelera o escoamento. Está certo, gente? A não ser que a área varie. Às vezes, acontece isso. Às vezes, o diâmetro dos tubos são diferentes entre a entrada e a saída. Por uma questão de projeto mesmo de engenharia. Por exemplo, você pode colocar... Um exemplo que eu vou citar agora. Um exemplo hipotético. Você pode colocar uma tubulação maior amontante do que a juzante. Por que isso? Pensa, por exemplo, aquela bomba de... Aquela bomba típica de recalque. Por exemplo, uma bomba para uma cisterna d'água. Que trabalha... Dessas típicas que se usam muito em fazenda, em chácara, que você... Você utiliza para tirar a água da cisterna, né? Aquela que é... Você utiliza produzindo, digamos, um vácuo parcial, né? Essa bomba tem uma série de vantagens, né? Uma delas é que você não precisa levar energia até o fundo, né? Você pode simplesmente utilizar energia na superfície. O único problema é que você não pode deixar ter poções de ar na tubulação que descem até o fundo do poço, né? Porque ela para de funcionar. Você tem que garantir que esse tubo que conecta a bomba ao poço está sempre cheio de água. Entendeu? Não pode ter ar. Entendeu? E outra coisa, a profundidade máxima é aproximadamente 10 metros, né? Tem que ter a sua cisterna, porque você não consegue fazer uma pressão negativa menor do que uma atmosfera, entendeu? Então, ela tem essas limitações, mas é muito simples, barata e é eficiente desde que você tenha no máximo 10 metros de profundidade entre a superfície lá da, né? Da chácara e o nível da água lá no poço. Às vezes, você faz um tubo maior, um pouco maior. Por quê? Para evitar, para que justamente você, para evitar a cavitação, né? É uma ideia, para evitar a cavitação, para você não deixar a pressão ficar tão baixa a ponto de produzir uma cavitação, né? Formação de bolhas à montante, o que faria a bomba perder eficiência. Então, assim, você pode até variar essa questão do diâmetro buscando uma relação entre as cargas de velocidade e pressão mais adequada, tá? Note que se você colocar um tubo à montante da bomba cada vez mais fino, um diâmetro cada vez menor, note que a carga de velocidade nesse tubo vai ser cada vez maior e, consequentemente, a carga de pressão vai ser cada vez menor. essa carga de pressão pode ficar tão baixa a ponto de se atingir a pressão de vapor, tá? E aí você passa, já tem um escoamento bifásico passando pela bomba, produz cavitação, tá bom? Só um exemplo que me ocorreu agora, tá? Outra questão é que eu não considero nenhum outro trabalho de eixo, além do trabalho de eixo da própria bomba, entendeu? Então, na hipótese 3 eu faço essa consideração e, finalmente, na hipótese 4, essa é um pouco mais, merece mais discussão, talvez, quando chegar o momento, as perdas eventuais eu vou contabilizar na eficiência, entendeu? Esses 15% de perdas, né, que a gente vê no enunciado, eu vou considerar na eficiência. Isso é uma jogada interessante de modelagem que muda um pouco a interpretação da equação, a conservação da energia e a gente vai ver daqui a pouco. Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessas hipóteses que eu coloquei aqui agora? Então, vamos conseguir. Como é que a gente resolve esse problema? Vamos fazer o seguinte, como a equação governante pede energia fornecida para a bomba, é, obviamente, a equação da conservação da energia. A equação da conservação da energia, como vocês devem ter visto aqui no material que eu passei para vocês, ela é deduzida a partir da conservação, a partir da primeira lei da termodinâmica, né, e a partir do uso do teorema do transporte de Reynolds. Ela é a última que aparece aí no slide. Em regime permanente, esse termo aqui ele desaparece, né, esse termo aqui ele é igual a zero, eu tenho apenas o termo advectivo, né, e, obviamente, a diferença entre potência térmica e potência mecânica. Substituindo aqui os termos de potência, potência de bomba, turbina, potência de escoamento, né, eu acabo ficando com esse formato, né, com esse formato que vocês estão vendo aqui. Eu posso, se eu considerar apenas uma entrada e uma saída, que é pertinente para o nosso exercício, esse termo advectivo, se eu abro ele em dois, né, um para a saída e uma entrada, para nós seria saída da bomba, entrada da bomba. A vazão máscara, nesse caso, que entra igual que sai, então eu posso deixar ela em evidência, aqui fora do colchete, né, e mais, eu posso também fazer o seguinte, eu posso dividir toda a expressão pela vazão mástica, né, que passa a ser uma constante, né, nesse caso, e rearranjar a expressão. Então, note que eu passo a ter termos de, né, de energia por unidade de massa. Aqui eu tinha termos de potência mesmo, assim, joule por segundo, vat, né, para todos os termos. Quando eu divido pela vazão mástica, o que que eu tenho? Eu tenho joule por segundo dividido por quilograma por segundo, né, joule por segundo vezes segundo por quilograma. Eu corto segundo, corto segundo, sobra joule por quilograma. É por isso que agora o termo de potência e de transferência de calor passam a ser representado por letras minúsculas, né, até tendo como referência os livros de termodinâmica, né, isso é feito normalmente assim. Então, aqui agora eu tenho uma potência de bomba, só que agora tem outra interpretação, né, agora eu tenho, na verdade, uma energia transferida através da bomba, joule por quilograma de fluido transportado, entendeu? É joule por quilograma, né? Tem aqui os termos advectivos na entrada, na saída, né, e os termos de de carga de bomba por unidade de massa, né, então aqui também os termos de variação de energia interna e de transferência de calor tudo por unidade de massa, né, energia interna específica aqui, ó. Eu também posso dividir essa expressão por g, pela constante de aceleração da gravidade, e quando eu faço isso, eu obtenho talvez a versão mais simplificada dessa equação, que é uma situação onde agora todos os meus termos, né, estão em termos de carga, que é essa última expressão aqui embaixo, ó. Metro, né, e interessante que eu posso representar essa equação, inclusive, numa planta, né, em escala, né, eu posso representar esses termos de, um sistema dinâmico, por exemplo, de transporte de um fluido, entendeu, eu posso representar isso numa planta, entendeu, usando cotas, né, em escala. Isso é muito interessante, os engenheiros civis trabalham assim, tá. Outra coisa que é interessante aqui é que tudo que eu tenho aqui no parênteses, né, que é a variação de energia interna e a taxa de transferência de calor, eu chamo de perdas, né, perdas por cisalhamento, porque isso não me interessa na mecânica dos fluidos, é diferente da termodinâmica, né, porque no fluidos eu quero transportar um fluido de A até B, e eu não quero que ele esquente, e nem quero que ele transfira parte da sua energia térmica para os arredores, isso pra mim é perdas, entendeu. Isso na verdade, na prática, é conversão de energia mecânica em calor, e isso não me interessa, por isso que eu chamo de perdas. E quando eu fiz aquela divisão por G, né, essas perdas por cisalhamento, que estavam sendo dadas aqui em joule por quilograma, energia perdida por quilograma de fluido que está escoando, quando eu divido por G, eles passam a ser energia perdida por newton, por peso de fluido que está escoando, é joule por newton. Todos os termos, na verdade, passam a ter essa unidade, joule por newton. Então é, por exemplo, passa a ser uma energia cinética, por exemplo, esse termo aqui, passa a ser uma energia cinética por peso de fluido que está escoando, só que note que joule é newton vezes metro, energia, força vezes deslocamento, newton vezes metro, sobre newton, corta um newton, sobra metro. É por isso que os hidráulicos chamam esses termos de carga, carga de pressão, carga de velocidade, carga de altura, carga de bomba, carga de turbina, perda de carga, está vendo aqui embaixo? porque as unidades são todas dadas em dimensão de comprimento, metro, certo? É com essa equação que a gente vai trabalhar nesse exercício. Lembrando que essa equação pode ser representada, inclusive, graficamente aqui, está vendo? Olha ela aqui, isso é válido para qualquer ponto, no sistema aqui, esse sistema hidráulico é composto de um tanque primário, um tanque secundário, num nível mais baixo, de uma bomba, de uma válvula, de uma expansão abrupta e de uma expansão suave, de uma tubulação um pouco mais fina aqui no final, de uma tubulação um pouco mais grossa aqui no começo, um pouco maior no começo, um pouco mais fina no final, um pouco maior no começo. O que eu tenho aqui de carga disponível para esse transporte, considerando o regime permanente? Essa carga de altura aqui, entendeu? Essa carga de altura aqui, só tem carga de altura, hidrostática, tá? aqui eu tenho uma pequena perda de carga, uma pequena queda, tá vendo? Essa inclinação que a gente vê aqui na, foca na linha tracejada, essa inclinação que eu tenho aqui na carga de pressão, é por causa da perda de carga, uma inclinação constante, afinal de contas, a perda de carga, lembre-se da equação de Darcy-Weisbach, tá? essa perda de carga ou essa queda de pressão, ela vai ser função da velocidade do escoamento elevada a um expoente, elevada ao quadrado, se for regime laminar, elevado a 1.75, se for turbulento. Então, note, elevada a um expoente constante, então, se a velocidade for constante, entendeu? A perda de carga também é, por isso, uma inclinação constante. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, a montante da bomba, entre a bomba e o tanque, notem que eu tenho aqui uma certa carga de pressão dada em metros, entendeu? E a diferença entre a linha piezométrica e a linha de energia é justamente a carga de velocidade. A carga de altura é zero, porque eu considero que meu dátum está aqui junto à tubulação, tá? Então, tem só uma soma, a carga de altura é zero aqui nesse caso. Então, eu tenho só a soma da carga de pressão, mas a carga de velocidade. Notem que interessante aqui o ganho de carga do meu sistema com a carga da bomba, entendeu? Pensa na linha tracejada, tá? Uma queda aqui da carga de pressão devido à perda de carga ao fluido passar pela válvula, entendeu? Notem a mesma inclinação que a gente tinha antes, a mesma perda de carga, porque o tubo é o mesmo, o mesmo diâmetro, entendeu? Na expansão abrupta aqui, um pequeno ganho de carga devido à expansão, né? Com a expansão, a velocidade diminui, a carga de velocidade diminui, consequentemente, então a carga de pressão tem que aumentar. Só que como tem uma perda de carga, não aumenta o tanto que deveria, entendeu? Porque tem uma certa perda de carga devido à expansão abrupta. A carga de velocidade cai muito, que é a diferença entre a linha piezoométrica e a linha de energia, justamente porque esse tubo é maior, né? Depois tem uma contração suave que visa reduzir a perda de carga ao mínimo e finalmente eu começo a ter um ganho de carga de velocidade, que é a diferença entre essas linhas, né? Tá vendo que essa inclinação é mais intensa que essa? Porque o tubo é menor do que o anterior, a velocidade é maior, consequentemente a perda de carga é maior. E finalmente essa linha tracejada que é a linha da carga de pesoométrica tem que terminar, olha, pelo menos com essa mesma altura aqui, para que eu possa ter um jato com uma velocidade entrando aqui nesse tanque secundário, entendeu? Relacionada a essa carga de velocidade aqui, que é essa diferença aqui, entendeu? E tem que chegar pelo menos com essa carga de pressão, olha, senão o fluido não entra no tanque, entendeu? O fluido não entra, pelo menos não com essa vazão, certo? Então, assim, essa é uma forma da gente entender a equação, tá? da conservação da energia para escoamento incompressível, regime permanente, entendeu? Para uma situação de escoamento uniforme, entendeu? Onde não tem uma entrada e uma saída, tá? que é exatamente que a gente vai usar nesse exercício. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir com o exercício? Então, vamos lá. Quando a gente aplica essa equação que eu acabei de comentar com vocês, o que acontece? Como vocês viram na hipótese 2, velocidade na entrada da bomba é igual a velocidade na saída. Então, a gente corta os termos de carga de velocidade, tá? Outra coisa. Não tem carga de turbina, obviamente. Esse é um problema de bomba, né? Quanto à perda de carga, aqui tem uma jogada, hein? Tem uma jogada aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou considerar que a minha perda de carga, nesse caso, vai ser 1 menos a eficiência. Nesse caso, a eficiência é dada por eta, tá bom? Por essa letra grega, eta aqui, ó. Então, eu vou considerar que a minha perda de carga nesse caso, a minha perda de energia nessa bomba vai ser dada, vai ser modelada, entendeu? Justamente pela carga da bomba vezes 1 menos a eficiência. Ou seja, olha o que eu tô fazendo aqui, é uma jogada, hein? Eu tô dizendo que a dissipação de energia dada em termos de carga nessa bomba pode ser modelada como sendo uma porcentagem da energia que eu estou fornecendo pra bomba, pra energia que entra, entendeu? Que vem dos arredores pro meu volume de controle, entendeu? Quando eu faço isso, esse HB que sobra na equação passa a ser a carga total, a carga que é fornecida, passa a ser a carga elétrica, entendeu? Nem todo mundo percebe isso. Eu podia resolver de outra forma, eu podia zerar esse HL, eu podia zerá-lo, entendeu? Vou falar HL é igual a zero, vou resolver no final. Aí esse HB que eu vou solucionar, esse HB vai ser a carga hidráulica. Note que eu vou chegar em outro valor, um valor menor, vou chegar na carga hidráulica. Entendeu? Quando eu faço isso, 1 menos zeta vezes HB, esse HB passa a ser carga elétrica. Vocês entenderam isso ou não? Apesar de ser algo simples, tem conceito atrás disso que eu tô falando, tá? Seu microfone tá funcionando, Rubens, você tá conseguindo me ouvir, né? Então, quando essa hipótese é válida, você tá dizendo essa hipótese da... Você fala a forma como eu tratei a perda de carga, você se refere? Aquela coisa de 1 menos zeta vezes HB? Exatamente. Essa questão da eficiência, talvez valha a pena a gente retroceder um pouco. É uma coisa que eu sei que vocês já viram na termodinâmica e também na mecânica dos fluidos. Essa questão da eficiência já tem que ser melhor compreendida, tá? A gente sabe da termodinâmica, agora, me desculpe o problema com a nomenclatura, tá? Aqui a eficiência tá aparecendo como Ezinho, mas lá no exercício tá como Eta, tá bom? Isso é um problema de incompatibilidade e de nomenclatura, mas eu quero que vocês entendam, tá? Esse E que aparece aqui, ó, é eficiência, tá? Lá no exercício aparece como Eta, mas é a mesma grandeza, tá bom? Desculpa, são fontes diferentes que eu acabei usando e eu fiz essa confusão, vou ter que corrigir isso um dia. É fácil, é só trocar esse E aqui por Eta. Mas, isso dito, né? Vamos seguir em frente. Pensa aqui comigo, eu sei que você já viu isso na graduação, mas só pra relembrar, pensa numa bomba, o que a bomba faz? Olha, a bomba, ela pega a energia dos arredores e transfere pro fluido, entendeu? Segundo a convenção de sinais, esse é um trabalho negativo, tá? Da termodinâmica, a termodinâmica tem essa convenção de sinais maluca, entre aspas, não é maluca nada, tem uma razão de ser, mas parece pro aluno às vezes maluca, que trabalho pra dentro é negativo, entendeu? Isso tem uma razão histórica, prática pra ser assim, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, isso é o professor de termodinâmica que fala sobre isso. Mas o que acontece? A gente sabe que trabalho pra dentro do volume de controle é negativo, diferentemente do calor, né? Que calor pra dentro é positivo, né? Trabalho pra dentro aqui é negativo, tá? Então o que acontece? Essa bomba, ela fornece um trabalho negativo pra o volume de controle, entendeu? Ele pega, energia e transfere. Então eu te pergunto, qual que é maior? magnitude, qual a energia que é maior? A que é fornecida pelos arredores, né? Pra bomba, e aí essa bomba, ela tem que converter essa energia, né? de eixo em energia hidráulica que é transferida pro fluido. Aí o fluido ganha energia, entendeu? Aquilo que vocês viram lá naquele gráfico, né? Vocês se lembram? No gráfico, olha, quando o fluido passou pela bomba, olha, aqui, olha aqui a carga de pressão, ó, quando o fluido passou pela bomba, aqui, olha só, a carga subiu, tá vendo? A carga subiu. Então a bomba transferiu energia pro fluido, entendeu? Então ela transfere energia pro fluido. Então eu pergunto pra vocês, qual é maior? é a energia que o motor elétrico transfere pra bomba ou a energia que a bomba transfere pro fluido? É a energia que vem dos arredores, não é? Que o motor elétrico transfere pra bomba. A potência elétrica é maior que a potência hidráulica. Então a eficiência, ela é simplesmente, entendeu? Ela é simplesmente uma razão entre pra bomba, hein? Isso é restrito pra bomba. A energia, a potência elétrica fornecida pelo motor elétrico, entendeu? que tá ligada lá na tomada, entendeu? Que fica no denominador e no numerador o que a gente tem? A gente tem a energia de saída, que é a energia que a bomba transfere para o fluido, que seria a nossa energia hidráulica. Estão entendendo? Pra turbina, é o contrário. Pra turbina, é o contrário, olha. A turbina, olha, tá vendo que ela tá aqui dentro do volume de controle? É o fluido que movimenta ela, entendeu? É o fluido que movimenta ela. É a energia hidráulica que é fornecida pra turbina, entendeu? Pra movimentá-la. E essa turbina, ela transfere energia pros arredores. Energia de eixo. E esse eixo pode estar conectado a um gerador de energia elétrica e ali eu vou produzir energia elétrica. Isso lá nos arredores. Entendeu? Então, qual que é maior? Energia hidráulica ou a potência hidráulica ou a potência elétrica? No caso da turbina, é o contrário da bomba. O que vai no denominador, a energia que entra na turbina é a energia hidráulica, a potência hidráulica. E o que sai que é menor por causa das restrições da segunda lei da termodinâmica, o que sai que é menor, entendeu? É a potência elétrica. É o contrário. O que nunca muda é o conceito de eficiência. É sempre entra, sai menos e entra mais. Ficou claro isso, gente? Tá. Tá. Então, voltando para o nosso exercício, voltando para o nosso exercício, o que a gente tem ali? Último termo à direita. Eu tenho ali que eu vou modelar as minhas perdas, ou seja, a minha dissipação de energia, aquela parte da energia mecânica que eu não aproveito como sendo um menos eficiência, lembrando que eficiência ela no máximo é um, assim, pelo menos teoricamente, mas ela nunca chega a um, né? A gente sabe isso do estudo da segunda lei da termodinâmica, é impossível chegar a um, esse eta, mas nesse caso, inclusive, esse exercício, o eta vale 0,85, 85%. Então, o que é um menos eta? É 15%, né? É 0,15, né? Vezes o HB. Então, note que nesse caso, o que é o meu HB? O meu HB é a minha carga elétrica. Entendeu? E eu estou pegando 15% dessa carga elétrica e estou dizendo que são minhas perdas. Então, quando eu faço isso, eu estou transformando nessa equação, o meu HB no HB elétrico. Entendeu? Naquele que vem dos arredores. Aquele que é o maior, aquele que fica no denominador da expressão da eficiência. E nesse caso, eu estou denominando por eta. Desculpa pela incoerência na nomenclatura, né? Lá naquele slide aparecia como E, né? Aqui é eta. Mas é a mesma grandeza. Eu não sei se eu consegui ser claro na minha explicação, tá? É o Rubens que perguntou, né? É o Rubens que perguntou, né? Que bom, Rubens. Então, vamos seguir em frente na nossa solução. Mas é assim mesmo. Vamos aproveitar agora para a gente tirar dúvidas do básico, né? Que é o mais importante. Então, vamos seguindo. Então, acaba sendo uma quarta hipótese, né? Que a gente usa. Então, agora, fazendo simplesmente a substituição dos itens, né? Eu pego esse termo de energia dissipada, passo para a esquerda, né? Esse termo aqui. Notem que fica HB menos HB, né? Corta os dois, fica negativo com negativo aqui, fica o positivo de eficiência vezes carga da bomba, né? E do lado direito, eu tenho simplesmente a minha diferença de energia de escoamento ou minha diferença de carga de pressão e minha diferença de carga de altura, né? Substituindo os valores dados anunciados, né? Eu tenho 85% de eficiência, 0,85 vezes HB. Do outro lado, eu substituo os valores a diferença de carga de pressão e a diferença de carga de altura e eu tenho esse resultado para a minha carga elétrica, para a minha carga de entrada aqui, ó. Uma coisa interessante é verificar, olha, comparar o valor da carga, da diferença da carga de pressão com a diferença da carga de altura. Olha, a carga de pressão, a diferença, né, é 48 metros, né? Já a carga de altura é 0,2 metros, né? Então, realmente, na prática, vocês já devem lembrar da termodinâmica, na prática, a gente normalmente despreza essa carga de altura que a gente verifica na própria, quando a gente analisa só a bomba, né? O volume de controle só na bomba, né? A gente normalmente despreza esse cara aqui, ó. Certo? Então, a gente chega nesse 48,2 metros. O que ele pediu? Ele pediu, na verdade, não a carga da bomba, né? Carga elétrica. Ele pediu a potência elétrica, tá? Aí eu pergunto pra vocês, como é que você passa de carga pra potência? Porque é carga, né, de bomba, é em metros. Aliás, não se esqueçam, viu, o pessoal que é engenheiro mecânico aí, que eu acho que é quase todo mundo. Se não me engano, é todo mundo. Lembra como é que é a carga de uma... como é que é a curva de uma bomba centrífuga? Lembra dos cursos de máquinas de fluxo de vocês? Como é que normalmente o fabricante entrega isso? Entrega no eixo a carga da bomba e no outro eixo a vazão. E normalmente a carga da bomba é em metros. Aparece lá, metro, pés, entendeu? No eixo Y. No eixo X aparece, sei lá, metro cúbico por hora, né, aparece litros por minuto, sei lá, entendeu? que é a vazão volumétrica, o Q, né? Vazão volumétrica. Então, muito engenheiro não entende por que o cara entrega a carga da bomba em metros, né? Porque não deveria ser a potência pela vazão, porque a potência da bomba não é vazão vezes esse delta P, né? Uma diferença de pressão, né? De onde que surge esse M, né? Esse M, esses metros aí de carga, né? Vem justamente dessa análise da equação da energia em termos de carga, tá bom? e assim que normalmente se trabalha com bombas, tá? Agora, como é que eu passo para a potência? Para a potência é muito simples. Você chega aqui nas origens da equação da energia. Você se lembra que eu, aqui era a potência, Era a potência, Certo? A potência aqui é joule por segundo, é watt aqui, ó, a potência. O que que eu fiz? Eu dividi pela vazão mástica, entendeu? E dividi por G. Agora é só fazer o contrário. Eu multiplico por M ponto pela vazão mástica e multiplico por G e recupero, então, a minha potência, a minha expressão em termos de potência, em joule por segundo, em watt, que é o que está escrito aqui, né? Em mente, eu pego a carga e multiplico por M ponto G, ou pela vazão volumétrica vezes o gama, né? Certo, gente? Beleza? Alguma dúvida? Alguém está tentando se comunicar? Eu não estou conseguindo te ouvir. Pera lá. Estou tentando arrumar o meu microfone. É, o seu microfone está muito ruim, eu não estou conseguindo te ouvir, viu? Realmente, eu não consigo ouvir. Você não quer escrever no chat, de repente? Porque realmente eu não estou conseguindo te ouvir, viu? É, porque realmente eu vi que você tentou se comunicar agora, mas o seu microfone eu acho que está com algum problema, tá? Porque eu não estou conseguindo te ouvir, infelizmente. Bom? Vai escrevendo aí que a gente vai seguindo. Daqui a pouco eu paro de novo. Então, o que acontece? Para passar, então, de carga para potência, carga elétrica que eu calculei aqui agora, para potência, é muito simples. A gente simplesmente faz aquilo que eu falei para vocês, multiplica a carga da bomba por M.G. E aí a gente obtém com isso essa carga, né, de entrada em watts agora, 94.568. Opa! Eu fui muito lento aqui, foi mal. 94.568. 0,4 watts, né? Joule por segundo, né? Mas eu quero que fique claro aqui, viu? Isso é o que vai no denominador, tá? Da expressão da eficiência. Isso é aquilo que é fornecido para a bomba pelo motor elétrico. É justamente o que foi pedido no enunciado da questão. Tá? Se eu quiser saber qual é a carga hidráulica, aquilo que foi passado para o fluido, efetivamente, né? Aquilo que realmente eu consegui transferir para o fluido, né? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor em watts e tenho que multiplicar pela eficiência por 0,85, entendeu? Aí notem que eu vou obter um valor menor, né? É 15% menor, né? E essa vai ser a carga hidráulica ou a potência hidráulica, no caso. Tá bom? Não sei se haveria alguma dúvida, então, a respeito desse exercício. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Parece que não, né, gente? Então, o que a gente pode fazer agora é fazer, de repente, mais um exercício, né? Vou fazer uma pergunta. Alguém ainda não entregou a lista, por acaso? Não. Parece que todo mundo já entregou, né? Eu não tenho como verificar. O Fernando já enviou, né? Eu sei que o Luiz Felipe também. O sétimo da lista, 4? É o exercício que eu passei pra vocês, né? Então, esse exercício, pessoal, eu não tenho resolvido, tá? Mas eu posso dar algumas informações, né? É um exercício onde você usa a equação da energia pra uma situação semelhante a isso que eu já falei pra vocês, escoamento incompressível. Aliás, não é bem assim, hein? Não é bem assim, na verdade. A densidade varia. Então, não é escoamento incompressível, não. Falei besteira. Mas você não considera perda de carga, pelo menos. Mas sim, você pode considerar uma variação de densidade, tá? Então, notem que não é exatamente a equação de Bernoulli, apesar de parecer a equação de Bernoulli, né? Mas não é porque note que ρ1 é menor do que ρ2. Felipe, como é que você resolve esse exercício? Na verdade, é muito simples. Você aplica a equação da energia entre a entrada aqui da churrasqueira e a saída pela chaminé, né? Isso aí é uma forma de explicar o efeito chaminé, que é utilizado nas indústrias, que é utilizado na churrasqueira doméstica. Explica por que uma churrasqueira bem dimensionada, ela suga a fumaça direitinho, né? E a fumaça não vem pra sua cara quando você tá fazendo churrasco, tá? Apesar que isso não é fácil de fazer, viu? Por exemplo, a que eu fiz lá na minha casa não serve, não funciona. Eu vou fazer o meu churrasco, a fumaça vem toda na minha cara, entendeu? Eu até já teorizei por que acontece isso, né? A minha chaminé, ela tá justamente num ponto de estagnação lá entre duas casas, a minha e a do vizinho. Então, quando o vento chega e bate ali naquele ponto de estagnação, a pressão, entendeu? Lá no topo da chaminé fica um pouco mais alta, entendeu? Do que na parte de baixo, lá onde eu tô, lá segurando o espeto lá, entendeu? Por isso que a fumaça vem toda na minha cara, entendeu? É aquela história, né? É casa de ferreiro, espeto de pau, né? A minha chaminé não serve pra nada. A minha churrasqueira. Isso porque ela tem uma bela altura, viu? Mas deu tudo errado. Sempre assim. Então, o que que acontece? Você pode considerar, né? Por exemplo, que você tem aqui, ó, entre a saída da chaminé e a boca ali da sua churrasqueira, onde você tá assando a carne, você pode considerar que você tem uma diferença de pressão dada pela equação da hidrostática, tá? Pressão igual a Rho de H, certo? Seria essa diferença aqui, ó, de pressão que você tem realmente hidrostática, mas só considerando o gás. É um exercício curioso nesse aspecto, né? Que a gente considera uma variação de pressão, né, num gás. Normalmente a gente despreza isso, nesse exercício não. Tá? Isso tem que ser considerado. E aqui você considera a equação da energia, entendeu? Nesse, entre esses dois pontos, onde você tem aqui uma carga, na verdade você pode considerar que é a pressão atmosférica, mas note que a carga de pressão não é igual, porque a densidade é diferente, entendeu? Você tem uma certa carga de velocidade, você tem aqui na saída, você pode considerar que aqui ela é zero. Você pode considerar que o ar ali na entrada da churrasqueira tá praticamente estagnado. Já na saída da chaminé, você tem uma certa velocidade, né? Então você teria basicamente, né, uma variação de carga de pressão que resulta numa carga de velocidade, que é justamente aquela, a velocidade que o fluido atinge, né, quando ele tá subindo pela churrasqueira. Entendeu? Claro que vai ter, você vai ter uma incógnita a mais, essa incógnita a mais, ela é resolvida pela equação da hidrostática, como eu já disse. Pode ser analisada aqui do lado de fora da churrasqueira. Entendeu? Resolvendo essas duas equações, você resolve o problema. Tá bom? Bom, eu acabei de explicar como é que resolve. Tá bom? Mas eu não tenho a solução dela. desse exercício. Pra te mostrar assim, como eu mostrei anteriormente. Tá bom? Diminuiu um pouco a dúvida? Hein, Luiz Felipe? Espero que você tenha resolvido dessa forma. Se não, depois a gente discute isso. O Rubens acabou de escrever uma pergunta bem grande mesmo aqui, ó. Ele tá pensando na curva da bomba, né? Isso. Na equação que eu coloquei, né? Isso. Seria uma forma de modelar, digamos, essa dissipação de energia mecânica em calor na bomba, né? Exatamente. É isso mesmo. Qualquer aumento na perda de carga diminuiu automaticamente a eficiência. Exatamente. 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 Se a evasão diminui, né? Aí que tá. Viu, Rubens? Não é bem assim, né? Porque, o que que acontece? Eu não sei exatamente como você tá observando o problema, mas eu tô nesse exercício impondo que eu tenho uma certa vazão. Eu vou ter que dimensionar uma bomba, entendeu? O que me dê essa vazão, entendeu? Como é que a gente, na prática, a gente regula uma vazão de uma bomba? Tem duas formas. Uma é você usar um inversor de frequência e variar a rotação da bomba até você atingir a vazão que você deseja, entendeu? Uma outra forma é você superdimensionar a bomba e estrangular ela. Se for uma bomba centrífuga, não tem problema porque tem uma folga ali entre rotor e estator. Então você... A própria bomba funciona como um bypass, entendeu? Então você pode, por exemplo, estrangular, usar uma válvula choke, que a gente fala, a jusante, e aí você regula a vazão. Para isso tem que ter uma bomba um pouco mais potente do que necessário. Então duas formas. Mas numa indústria você tem que garantir a vazão. Pensa comigo, um restaurante universitário, você vai cozinhar tantos quilos de feijão e de arroz naquele dia para servir todos os estudantes aqui do campus da USP que usam o bandejão. Entendeu? Estudantes, professor, funcionários, todo mundo, entendeu? Você precisa de uma certa vazão de vapor, cara. Se você não fornecer aquela vazão de vapor, você não vai cozinhar o arroz e feijão. Vai ficar duro o feijão, vai ficar duro o arroz. Como é que você faz? Alguém vai ter que ser responsabilizado por isso. Então a vazão você tem que garantir sempre. Entendeu? Pensa comigo, uma fábrica, você precisa produzir maionese, você tem que ter tanto de óleo e tanto de água e tanto de ovo, sei lá, sendo bombeado. Se você não fornecer a quantidade certa, meu caro, só maionese vai ficar uma droga. Entendeu? Então a vazão ela tem que ser garantida. Entendeu? Isso aí não tem muito o que discutir. Produção de petróleo. Ah, eu vou botar uma bomba centrífica submersa lá embaixo. Entendeu? Para produzir tantos barris dia. Entendeu? Ah, a minha bomba não deu o suficiente de barris dia, cara. Alguém vai perder o emprego. Entendeu? Porque, o que é isso? É dinheiro a menos por hora jorrando ali. Entendeu? Então, a vazão você tem que garantir. Bom, não sei se eu estou seguindo a sua pergunta que eu não terminei ainda. Então vamos lá. Me chama a atenção o fato da curva da bomba apresentar regiões de eficiência, círculos. Isso seria uma convenção. Qualquer mudança de perda de carga diminui a eficiência mesmo. Então, o que acontece? Essa questão da bomba é muito curiosa. Porque essa questão da bomba é assim. Eu vou tentar colocar aqui de forma que vocês entendam aqui. Você tem aqui o eixo Y, que é o eixo da carga da bomba, e aqui o eixo X, que é o eixo da vazão. E aí você tem uma curva que normalmente no bombocentrífico tem mais ou menos essa forma. Ou seja, na medida em que você vai aumentando a vazão, você diminui a carga e vice-versa. Só que você tem uma outra curva, que é a curva da perda de carga do sistema, que é assim. Então, você tem essa que é a curva da bomba e essa curva da perda de carga. Isso para uma rotação dada. A curva da eficiência está por aqui. Está passando por aqui. Então, o que acontece? Você tem que tentar trabalhar na eficiência máxima, porque aí você vai chegar naquele 85% lá. Entendeu? O que o fabricante dá, que é a eficiência máxima. 85%. Se você trabalha fora desse ponto, com o seu inversor de frequência, você, por exemplo, aumenta o RPM. Com isso, de repente, você mexe nessa... Se aumentar a velocidade, a perda de carga aumenta. Vai fazendo assim, a curva de perda de carga. Entendeu? Certo? Então, você tem que trabalhar com menos vazão para garantir a carga maior. Entendeu? Então, pensa comigo. Se eu vou aumentando a perda de carga, fechando o choque da válvula, o que acontece? A vazão vai diminuindo, mas a minha carga vai aumentando. Perda de carga aumentando, eu tenho que trabalhar com uma carga maior da bomba. Se ela aguenta isso, tudo bem, mas aí eu estou me afastando do ponto de eficiência máxima. Então, o que acontece? Eu estou gastando mais energia elétrica, entendeu? Para oferecer menos vazão a uma carga mais alta. Mas eu gasto mais energia do que o necessário, entendeu? Quando eu me afasto do ponto de eficiência máxima. O ponto de eficiência máxima, normalmente, é um ponto, se você analisar o sistema rotor-estator, é um ponto onde, digamos, quando você analisa o escoamento que ocorre entre o rotor-estator da bomba, você tem o escoamento mais suave possível, entendeu? Você tem menos vórtices formados, entendeu? E você tem, digamos, um choque menor. Você tem uma transferência do fluido da pá do rotor para a pá do estator a mais suave possível. Esse é o ponto de eficiência máxima. Você pode até forçar a bomba a trabalhar num ponto diferente, entendeu? Só que aí você vai ter mais vórtice formando e um choque maior. Você vai ter uma transferência do fluido do rotor-estator, entendeu? Que não é a ideal. Você vai ter uma curvatura do fluido que vai te produzir mais turbulência nesse processo e mais energia dissipada. Não tem nada a ver com o atrito entre o eixo da bomba e o mancal. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a parte hidráulica. É tudo mecânica dos fluidos. Isso aí é 100% mecânica dos fluidos. Entendeu? Então, quando você sai do ponto de eficiência máxima, você está passando por um escoamento entre o rotor-estator que não é o ideal. Você passa a ter mais turbulência formada nesse processo de passagem do fluido de uma região de alta velocidade com a região de baixa velocidade de alta pressão. Entendeu? É mais ou menos isso. Agora, o engenheiro mecatrônico, principalmente, ele pode trabalhar modificando, por exemplo, a rotação da bomba para tentar chegar num ponto entre a curva que é a curva da perda de carga. num ponto que pode até escapar do ponto de eficiência máxima da bomba, mas é um ponto que, de repente, é mais benéfico para a indústria, para o processo que a indústria quer. Entendeu? O que ocorra. Então, esse processo de otimização é muito interessante. É uma coisa que o engenheiro mecânico junto com o mecatrônico consegue fazer muito bem. Essa questão da automação, do controle, talvez feito com uma rede neural, para, dependendo da demanda do seu processo industrial, ele se adaptar para você fornecer aquilo que o processo precisa com o menor gasto possível de energia. Isso que a gente aprende, viu, Rubens, na graduação, de regime permanente, uma curva de bomba constante, uma perda de carga constante, isso é o mais fácil, o mais simples que pode existir na prática. Na prática mesmo, a gente tem muito mais incógnita que a equação, e muitas vezes o engenheiro tem que lidar com essa questão de você ter variação dessas curvas ao longo do tempo, ao longo da dinâmica do processo industrial. É aí que o problema fica interessante, de verdade, isso que vocês aprendem na graduação é a parte fácil, tá bom? E tem gente que acha que minha prova é difícil ainda, hein? Ó, continuando. Desculpa, me perdi aqui. O que eu proponho agora? Vamos fazer mais esse aqui, ó. Esse aqui, ele é, deixa eu ver se esse aqui é interessante, esse aqui é muito graduação, né? Muita cara de graduação esse aqui. Esse aqui tem, o que tem de interessante esse, é que, digamos, você aprende aqui, né, de certo modo, né, a calcular a perda de carga, que é dada pela equação de Darcy-Weisbach aqui, para um tubo, né, e por essa expressão semelhante aqui, para uma, para um elemento cisalhante, né, localizado, né? e, digamos, aqui você faz, você resolve o problema completo, né, ou seja, você consegue, então, relacionar a diferença de pressão, a potência que a bomba tem que fornecer, né, para vencer, digamos, uma perda de carga hidráulica, né, por isso que eu acho que eu passei para vocês, porque isso tem muito a ver com a resolução completa mesmo do exercício, né, diferentemente daquele anterior, né, que é só uma parte, né? E esse aqui, que eu acho que eu passei para vocês também, é interessante por ser um escoamento externo, né, você acaba tendo conversão de energia cinética em energia de eixo, né, que é usada para gerar energia elétrica, né, que é o objetivo de uma, de uma turbina eólica, né, eu não sei, eu acho que eu preciso do feedback de vocês agora, não sei se vocês, além, o Felipe já expressou uma dúvida a respeito daquele exercício da lista 4, né, mas eu não sei se haveria mais alguma outra dúvida em relação a esses exercícios que a gente resolveu, é, juntos, ou, juntos, na lista, ou algum outro exercício que vocês gostariam de comentar, opa, tem alguma coisa aqui, olha, quanto ao exercício da, agora é o João Rairo, né, é, sim, exatamente, é, que hipótese você tem que fazer em relação a, para você relacionar V1 com V2, o que acontece? Você concorda que na saída da chaminé, é uma coisa visível, né, você concorda que na saída da chaminé, você vê claramente uma, aquela fumaça saindo com uma certa velocidade, que é uma velocidade razoável, uma velocidade significativa, entendeu? É uma boa velocidade que está saindo ali, tá? Porém, concorda comigo que o ar que está entrando na churrasqueira, ele entra com uma velocidade muito menor, isso é um problema típico de mecânica dos fluidos, que é o que a gente chama de, de, problema de jato e problema de sorvedouro, entendeu? Quando você tem um jato saindo por uma, uma tubulação, um duto, um encanamento que seja, você tem um escoamento com uma, com uma estabilidade hidrodinâmica bastante boa, ele sai e, daquele, daquele duto, né, praticamente com a forma da seção transversal do duto, e esse escoamento, ele até tem uma certa estabilidade, ele vai a uma certa distância em relação ao duto, ele se escola, né, do duto e vai até uma certa distância com uma certa estabilidade, depois de certa, de uma certa distância ele se dissipa, né, em turbulência e, e, e fica estagnado, mas isso acontece. Agora, no sorvedouro é diferente, no sorvedouro você tem linhas de corrente que elas vêm distantes umas em relação às outras e elas vão entrando na, naquele duto, entendeu? Com uma velocidade que acaba sendo muito menor, entendeu? Você pode entender que a boca da churrasqueira ela é muito maior, outra forma de interpretar o que eu estou dizendo, que a boca da churrasqueira ela é muito maior, entendeu, do que a boca da chaminé, entendeu? Então, apesar de que a vazão que entra é igual à vazão que sai, entendeu? A vazão entra com uma velocidade menor do que a velocidade que ela sai. Então, para resolver esse exercício da lista 4, uma hipótese simplificadora é você considerar que essa velocidade na entrada do seu volume de controle ela é próxima de zero, já na saída não, entendeu? Então, o que acontece? Na entrada do seu volume de controle você pode considerar que a carga de velocidade tende a zero, já na saída não, ela é significativa, entendeu? Então, essa é a relação entre V1 e V2 que você pode fazer. Isso aí depende da escolha do volume de controle. Isso eu acho que está bem claro na figura do exercício. A dica está lá, a pista está lá, você tem embaixo uma área muito maior de entrada do que na saída, justamente para você sacar essa questão de que, opa, a minha carga de velocidade na entrada é nula ou próximo disso e na saída não, é significativa e eu tenho que manter. Na verdade, essa é a dica que é dada no próprio desenho da figura. no exercício 4 da aula 4. Agora você está falando do 4 da aula 4. Acho que eu não tinha entendido. Espera aí. Aqui, né? Aham, aí o que acontece aqui? Desculpa, eu entendi errado, tá? Eu já tinha, eu pensei que você estava falando do exercício da lista. Aqui é semelhante, mas o que eu acabei de falar para você é válido, entendeu? Aqui é semelhante, porque o que acontece? Se eu quiser ter, por exemplo, o valor da minha, digamos, máximo da minha energia disponível para produzir energia elétrica, como é que eu posso fazer? Não sei se você está entendendo, foca a sua atenção na expressão de eficiência de novo, que eu mostrei agora há pouco, quando a gente estava resolvendo o exercício 1. A eficiência de um processo não é a energia que sai sobre a energia que entra. Eu pergunto, qual que é a energia que está entrando nesse sistema eólico? É uma energia cinética do vento. A energia que entra por essa fronteira do volume de controle aqui. E qual que é a energia que sai para formar, digamos, a expressão de eficiência da turbina eólica? É a potência de eixo. Essa potência de eixo, inclusive, ela é dada, não é enunciada, é 0,4 kW. Você está gerando essa energia elétrica, entendeu? Qual que é a energia que entra, então? A energia fornecida para gerar a eficiência. É a energia cinética disponível. A forma de fazer isso é você desprezar a energia cinética na saída. Entendeu? Quando você despreza a energia cinética na saída, não é zero, não estou dizendo que é zero, mas quando você despreza a energia cinética na saída, você está, então, considerando na equação da energia toda a sua energia cinética disponível que vai te dar como informação, digamos, o denominador da sua expressão de eficiência. O numerador você já tem, que é 0,4 kW. Agora, você precisa expressar no denominador em kW, a energia cinética disponível. Nesse caso, a hipótese é a mesma que se faz no caso da churrasqueira. você considera que a energia cinética de saída é zero. Entendeu? Exatamente. Só que tem uma outra pergunta depois, não tem? Ou só tem essa? Deixa eu ver. Ah, não, esse exercício ficou fácil para vocês, ele só pede a eficiência da unidade de turbina, né? Na graduação, eu coloco também uma letra B, que eu peço para calcular a força que está agindo no mastro. Aquela FR ali, a força que está agindo no mastro da turbina. Aí você precisa saber V2, precisa conhecer a velocidade V2, entendeu? Aí o exercício fica mais divertido, mas como você já calculou a eficiência, você calcula, digamos, qual é a eficiência de conversão de energia cinética. E aí você chega na velocidade V2, entendeu? Tá bom? Tudo bem. Eu acho que a parte mais interessante desse exercício 4 é essa que eu acabei de dizer, né? O restante é muito simples, né? Eu deveria, eu cometi um erro, eu deveria ter dado para vocês esse exercício completo, para vocês calcularem a força também no mastro. Eu sei que eu não dei essa parte ainda, porque é a conservação da quantidade de movimento, mas vocês já viram isso na graduação, né? Então eu poderia ter cobrado, mas agora já foi. Pessoal, a gente já está conversando há mais de uma hora, eu estou pensando em parar por aqui, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloquem agora, a gente pode discutir, se não, acho que eu vou parar por aqui, e a gente na próxima aula a gente já começa a falar sobre conservação da quantidade de movimento, tá? Eu vou dar uma folga para vocês, viu? Até terça-feira eu não vou passar nada de atividade. se vocês já quiserem adiantar, se vocês já começarem a estudar a conservação da quantidade de movimento, fiquem à vontade, mas eu vou falar sobre isso só na semana que vem e vou passar o que tem que ser feito na semana que vem, tudo bem? Pode ser? Eu sei que eu prometi que eu ia passar já essa matéria agora, mas não vou passar não, tá? Eu vou passar essa matéria da quantidade de movimento na semana que vem, tá? Para vocês estudarem a partir da semana que vem e isso vai ser cobrado só na outra semana ainda, entendeu? Então, traduzindo é como se vocês tivessem uma folga de hoje até terça, digamos assim, para poder fazer outra coisa. Ok? Então é isso, tá? Vou parar por aqui, espero que tenha ajudado a aula, eu acho que eu vou tentar fazer assim, tá? De repente na terça eu passo a matéria e na quinta a gente tenta fazer um exercício, eu acho que rendeu um pouco mais hoje, né? Não sei, eu senti que vocês participaram um pouco mais, né? Concordam? Então tá bom. Eu vou parar então por aqui, pessoal, tá? Então é boa semana para vocês, com o restinho de semana, bom final de semana, a gente se encontra na terça que vem, combinado? Até mais então, gente. Bom dia para vocês. Bom dia para vocês.